A sessão da Assembleia Legislativa desta quarta-feira, 5 de junho, foi realizada em Joinville. Este é o segundo dia do projeto Alesc Itinerante do Vale do Itajaí. Nas sessões regionais, os deputados abrem espaço para pronunciamento de representantes de entidades da sociedade civil. A primeira fala foi do presidente da Câmara de Vereadores, Diego Machado, do PSD, que elencou diversas demandas do município para receberem a atenção do parlamento catarinense. Onde nós temos recursos já pré-definidos, pré-educação, entre outras áreas, infraestrutura, investimento em novas obras fica cada vez mais difícil. Então nós pleiteamos ao governo do estado que fosse mantido algumas promessas que já haviam do governo no passado em relação a grandes obras e cito talvez a principal obra delas aqui a duplicação do eixo municipal, do eixo urbano da Rua Dona Francisca. Eu lembro aqui aos senhores que a Rua Dona Francisca, que liga o eixo industrial até a BR-101 pela Avenida Edmundo Dobrava, atende ou passam diariamente ali, Padre Fernando, pela Rua Dona Francisca, 4% do PIB do estado de Santa Catarina. Nós estamos falando de uma estrada, de uma rua, de uma estrada imperial, onde 4% do PIB do estado passam diariamente. São dezenas e dezenas de empresas, a grande maioria concentrada dentro do Parque Perino. Em seguida, foi a vez do presidente da Associação de Promoção Social do Fissurado Lábio Palatal e Deficientes Auditivos, a Profis de Joinville. Josué Fernandes chamou a atenção para a necessidade de existir orçamento para os pacientes que estão em tratamento das fissuras. Hoje, qualquer entidade sem parcerias, ela não consegue desenvolver essas atividades. Então, a gente tem hoje o Smile Train, que é uma ONG internacional, que é o nosso principal parceiro. Além da FGM, que é aqui uma empresa de Joinville, que auxilia muito os trabalhos da Profis. Quais são os desafios, então, da associação? Primeiramente, é a manutenção dos seus serviços, então, a busca de recursos para manter as suas atividades. E também está fomentando as discussões para que sejam criadas leis e, principalmente, orçamento para a manutenção desses serviços de fissura. O Centrinho, hoje, é o serviço de referência para o Estado de Santa Catarina e quem arca com esse serviço, o custo maior é o município de Joinville. Então, que o Estado, hoje, de Santa Catarina, olhe para que sejam adotadas medidas para que tenham um orçamento ou um plano quanto projeto para o tratamento, né? Então, para esses pacientes tenham a oportunidade de ter todo o tratamento do início ao fim. O tratamento da fissura é um tratamento longo, né? Então, é importante que tenha esse apoio financeiro mesmo do Estado de Santa Catarina. Representando o Hospital Betesda, o Dr. Lúcio Zovinski, o diretor executivo, destacou a atuação da entidade. A Instituição Betesda é uma entidade filantrópica, beneficente, de assistência social e atua em três principais áreas, sendo a principal delas a área de saúde, com o Hospital Betesda, na área de atendimento ao idoso, com o residencial de idosos, onde a gente tem 110 moradores, e a nossa escola de educação infantil, onde a gente conta com 130 alunos. É a nossa entidade fundada pelas comunidades pertencentes à Igreja Luterana do Brasil, e ela é certificada como entidade beneficente de assistência social SEBAS, na área da saúde, além de ser declarada de utilidade pública pelo nosso município de Joinville e Estado. Tem, por finalidade preponderante, a assistência às três classes que eu falei, a educação, a saúde e o cuidado ao idoso. A nossa atenção é voltada preponderantemente à comunidade, sendo que 98% dos nossos atendimentos no Hospital Betesda são voltados ao SUS. Rosa Juestin, diretora-geral do Instituto, Priscila Zanetti, apresentou à instituição aos deputados e demais presentes. E quero dizer para vocês que o Instituto hoje, ele tem um olhar totalmente diferenciado, tanto para os nossos usuários, às residências terapêuticas, né, que nós trabalhamos com saúde mental, como para os nossos usuários, os deficientes físicos e intelectual, porque a gente entende que eles fazem parte da sociedade. E eu gostaria de dizer para os deputados que muitas vezes a gente esquece, né, a gente esquece e eles ficam de uma forma mais excluída. E é onde hoje o Instituto vem para trabalhar com eles de uma forma mais humanizada. E eu acho que é isso que a gente tem que fazer, a prevenção e ter esse olhar, essa empatia por essas pessoas que estão precisando. O representante da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, Rafael Alencar, falou da importância do desenvolvimento turístico sustentável na região. De nada adianta promover nossos destinos se não tivermos uma infraestrutura básica adequada para receber os turistas. É imprescindível que haja melhorias nas rodovias e acessos com sinalização clara e eficiente dos pontos turísticos. Na região de Joinville, por exemplo, é vital que sejam realizados investimentos na SC416, na BR280 e na Estrada Dona Francisca, como já foi mencionado aqui anteriormente, que apresentam uma grande defasagem no modal rodoviário. Além disso, a falta de limpeza e manutenção das rodovias em Santa Catarina contrasta com a realidade encontrada no estado vizinho Paraná, evidenciando a necessidade de ações urgentes nesse sentido. Também é necessário investimentos em ampliação e modernização dos aeroportos regionais, facilitando assim a chegada de turistas, principalmente aqui na região norte. A capacitação e a qualificação de mão de obra local é outro ponto fundamental para o desenvolvimento do turismo. Parcerias com instituições de ensino e programas de treinamento devem ser incentivados para garantir que os profissionais do setor estejam preparados para atender as demandas dos turistas. A Fundação ProRim esteve presente com seu representante, Michael Chupel Machado, para apresentar os resultados da instituição e agradecer os apoios recebidos dos catarinenses. Quero aproveitar e agradecer o estado de Santa Catarina, que é um dos poucos estados no Brasil que complementam, deputados, a tabela SUS, a tabela tão defasada que todos os prestadores do sistema único de saúde tanto pedem o seu reajuste de uma tabela totalmente defasada. A Fundação ProRim atende 99% de seus pacientes pelo sistema único de saúde, mas desses 99% de serviços prestados, o faturamento do SUS corresponde a 50%. E daí a importância e o agradecimento, desde já, de toda a população catarinense, todos os empresariados, de vossas excelências, deputados, estaduais, federais, que apoiam a instituição, não só a Fundação ProRim, mas todas as instituições de saúde filantrópicas de Santa Catarina, porque é essencial para a sustentabilidade de nossas entidades, esse apoio, essas emendas parlamentares que permitem a gente não só fazer diariamente as nossas atividades, como também ampliar os nossos serviços. Inauguramos agora, recentemente, em Balneário Camboriú, uma unidade que tem capacidade de atendimento de 400 pacientes em hemodiálise, 1.800 metros quadrados, fruto, infelizmente, desse aumento da demanda da insuficiência renal. Paulo Sérgio da Silva, diretor técnico do Instituto de Saúde e Bem-Estar de Joinville, apresentou os trabalhos realizados na instituição. Nós entendemos que o nosso país sofre de um problema crônico. Nós temos um déficit muito grande educacional, um déficit muito grande de segurança e um déficit social, através da modalidade de judô, ao qual a gente consegue suprir essas três necessidades. A segurança, quando uma criança pratica judô, ele passa a ser uma criança mais segura, ele deixa de conviver com as crianças do bairro dele, que estão em vulnerabilidade social e que, ao longo do tempo, pode se tornar uma criança até perigosa, se envolvendo no tráfico de drogas. Então, o Instituto, quando atende uma criança nos bairros de Joinville, ele está atacando também a segurança. Outro ponto importante, a saúde. Uma criança, quando começa a praticar esporte, especificamente o judô, que é onde a gente está atendendo, ele automaticamente começa a ter um perfil de desenvolvimento competitivo e ele começa também a cuidar da sua qualidade de vida e o seu estado físico. E lá na frente, na ponta, ele também vai ser menos oneroso para o município. Então, o esporte e o trabalho que o Instituto faz também atacam essa outra vertente. E, por fim, a educação que sustenta o Instituto nesse tripé. A Associação Diocesana de Promoções Sociais, a Adpros, apresentou a instituição com seu diretor executivo, Padre Fernando Barauna. Então, uma das frentes são as obras sociais, que são filiais da Adpros. As ações sociais, que são os trabalhos realizados nas nossas 66 paróquias, dos nossos 18 municípios, encontram também apoio técnico e financeiro, junto da Adpros, para realizar os seus trabalhos. As pastorais sociais, e eu chamo a atenção aqui para a pastoral da pessoa idosa, para a pastoral carcerária, que faz um trabalho maravilhoso também no sistema prisional, para a pastoral da criança, que encontra também apoio financeiro junto da Adpros. Também, a pastoral indigenista é um público que não aparece, mas que é acompanhado também. São mais de 20 comunidades indígenas que existem no território da Diocese e que são acompanhadas também pela pastoral indigenista. E, por fim, então, as entidades amigas, que são outras entidades que têm vínculos com a Igreja Católica e que se apoiam também no trabalho desenvolvido pela Adpros. A Associação de Joinville e Região, da pequena, micro e média empresa, AjorPremi, completou 40 anos em 2024 e destacou a importância de ter uma associação com essa temática na região. Com todos estes números, já descrevo a importância de uma associação como a AjorPremi, que busca sempre um tratamento justo e diferenciado para as micro e pequenas empresas. Uma entidade forte e representativa, com 14 núcleos setoriais e com um grande impacto na comunidade empreendedora. Preservamos a história, mas colocamos inovação e velocidade para levar sempre o melhor resultado para as MPS. Somos acolhedores, fortes e vibrantes. Proporcionamos conexões, compartilhamentos, transformações e uma jornada de crescimento para cada um que escolhe estar conosco. Estamos em um momento da entidade onde melhoramos o nosso posicionamento de marca. Já somos reconhecidos como autoridades no que diz respeito a micro e pequenas empresas. Somos mais ouvidos pelo poder público e já temos espaço para levar as nossas demandas. e já deixo aqui sempre o nosso agradecimento aos deputados da bancada do Norte. Representando o projeto social, seus filhos, Cláudio de Oliveira Júnior destacou a importância de combater e prevenir as violências contra crianças e adolescentes. 1 a cada 4 meninas no Brasil sofre violência sexual infantil, antes de completar seus 18 anos. E os meninos também choram, 1 a cada 6. Vou repetir o número para vocês, talvez não tenha marcado. 4.374 crianças que tiveram foram violentadas apenas no ano de 2023 no estado de Santa Catarina. A grande maioria, 2.649, 60% do número principal, são estupro de vulnerável. Crianças menores de 13 anos. Se isso não mexe com vocês, deveria mexer assim como mexe com muitas das pessoas. Especialmente se nós trouxermos os números de 25%, 1 a cada 4 meninas, 25% das mulheres no país, possivelmente algumas mulheres que aqui estão, algumas meninas, ou mesmo esposas, sobrinhas, mães dos senhores que aqui estão, possam ter sofrido violência ao longo desse período. E eu entendo e compreendo, através do projeto, que eu vou falar um pouquinho depois, eu queria chamar a atenção verdadeiramente para vocês desses números, vou falar um pouquinho do que o projeto faz depois, mas quando há uma denúncia, quando é um caso denunciado, todos nós, todos, absolutamente todos nós, que aqui estamos, de alguma forma falhamos. Ou seja, de não conseguir levar a educação sexual como forma de prevenção para dentro das escolas, não conseguirmos validar leis, aprovar leis, assim como uma lei muito importante que está vigorando na Câmara de Deputados, que é a criação de um arquivo aberto à população, de todos os condenados à violência sexual, para que nós, como pais, mães, como sociedade, possamos entender quem são os violentadores que rodeiam as nossas crianças, seja na contratação de uma escola, de um professor, de uma escola de futebol, seja uma professora de balé, seja um profissional. E quando uma vítima, quando uma criança, ela é violentada, repito, todos nós, de alguma forma, falhamos. O representante da Associação Empresarial de Itapuá, a Cine, Tiago Mendonça alertou para a necessidade de melhoria do acesso ao município de Itapuá. Itapuá é a cidade que mais cresce em Santa Catarina, foi a cidade, é a cidade que mais cresce em Santa Catarina, e tem o potencial de crescer ainda mais. A cidade completou 35 anos de idade, e está em acelerado desenvolvimento. São muitas as obras privadas e públicas em andamento, e uma enorme quantidade já prevista, para começar e muito em breve. Mas temos um enorme desafio em Itapuá, que precisa ser superado, a melhoria do nosso acesso. A principal bandeira da Associação Empresarial, a Cine, e provavelmente de toda a nossa comunidade local de Itapuá, é a melhoria da mobilidade e do acesso ao município, que de amplo conhecimento foi o que mais cresceu no Estado de Santa Catarina, e é o quinto maior crescimento a nível nacional. Nosso tema aqui é a reestruturação e a duplicação da SC 416 e 417, que ligam a rodovia federal BR-101. Que ligam a rodovia federal BR-101 a Itapuá. A situação nas referidas vias, que já está à beira do colapso, com um volume diário de caminhões exponencialmente acima da sua capacidade inicial projetada. A circulação dos veículos pesados, imaginada para ocorrer de 2026, em 2026, a nossa expectativa de quantidade de caminhões que era esperada para 2026, ela já foi alcançada agora em 2024. A Federação Catarinense de Clubes de Tiro, a FECASC, utilizou a tribuna com a sua representante, Fábio Venera, para falar sobre o crescimento dos clubes de tiro e a importância para o crescimento econômico da região. O estado de Santa Catarina, em 2018, arrecadava aproximadamente 7 milhões somente em ICMS no ramo do tiro. E em 2022, essa arrecadação subiu para 52 milhões. E eu desafio aqui, qual a atividade econômica que subiu em 4 anos, de 7 para 52 milhões somente em arrecadação de ICMS, aqui no nosso estado. Por ser uma atividade que ela é totalmente regulada e fiscalizada, é uma atividade que não tem como sonegar impostos. Então, cada munição, cada arma vendida, obrigatoriamente, a gente tem que emitir uma nota fiscal. Então, a sonegação no mundo do tiro, ela é zero. E como o deputado Sargento Lima costuma dizer, cada tiro que é dado dentro do estande é uma moedinha que entra nos cofres públicos, que é revertida depois para a saúde, educação, segurança, ações sociais, enfim. Santa Catarina ainda é incubadora de grandes importadores de armas de fogo e equipamentos. Isto é, esses grandes empresários vêm para o nosso estado, se instalam aqui, distribuem esse equipamento para todo o Brasil, porém, os impostos ficam aqui em Santa Catarina. A vice-presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer, Dilsaia Crotts, contou sobre o impacto da instituição para Joinville. Sabe da importância dessa entidade que ela não visa lucros, ela está ali para o apoio ao paciente oncológico e a prevenção precoce do câncer papanicolau e câncer de mama. E o que nós pretendemos com isso é, antes de mais nada, fazer a prevenção. Porque quando você previne, a pessoa, ela consegue se equilibrar, se manter, e o Estado também ganha com isso. Todos ganham quando a prevenção acontece. E, mas, nem sempre, a prevenção consegue abranger todos, né? E nós somos uma entidade voltada mais para as pessoas carentes, sempre buscando o bem-estar. E nesse nosso objetivo, quando a doença se instala, né, na, 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 gente, desculpa, é a primeira vez que eu estou falando aqui. Então, assim, quando a doença se instala, nós temos uma equipe de apoio que vai, é, de encontro, aquele paciente que está num hospital, aquele paciente que está diariamente fazendo o seu tratamento químio, ou a radioterapia, e nosso objetivo é apoiar aquele paciente, trazer para perto e mostrar para eles que tem vida. Tem vida sempre após a doença, você tem que buscar força, é, 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 ter objetivos, né, para poder vencer a doença.